Meus amigos, recapitulando pra vocês aqui, que eu falei que tinha sido o Cato que tinha aprovado a venda da Oi Móvel para Claro, Tim e Vivo. Não, meus amigos, eu errei. Foi a Anatel que aprovou a venda da Oi Móvel para Claro, Tim e Vivo. E desde o ano passado que a Anatel está empurrando com a barriga aí e a pressão foi grande e a Anatel não conseguiu segurar. Aí ontem ela aprovou a reunião dos conselheiros e veio aprovar a venda da Oi Móvel, a Anatel veio aprovar a venda da Oi Móvel para Claro, Tim e Vivo. E o Cato, meus amigos, o Cato tem até esse mês, dia 1º até o dia 15 para aprovar a venda da Oi Móvel, o Cato, para Claro, Tim e Vivo. Mas isso aí, meus amigos, como nós já sabemos, isso aí é fato consumado, porque veja bem, se o Cato não aprovar a venda da Oi Móvel, o que é que vai acontecer? A Oi vai falir, e a Oi falindo, o governo não quer pegar bucha para ele, porque se a Oi falir, essa bucha vai ficar para quem? Para o governo, e vocês sabem, o governo não quer bucha, o governo quer teta para mamar, entendeu? E o Cato não tem interesse de barrar a venda da Oi Móvel, não, o Cato tem interesse de aprovar a venda da Oi Móvel, por quê? Porque tem muitos investidores, a Oi tem muitos empregados, tem muita família que dependem da Oi para viver, entendeu? Então, o Cato jamais vai fazer isso, não vai deixar de aprovar a venda, ele vai sim aprovar. Isso aí é fato consumado, nós já sabemos que isso uma hora ou outra vai acontecer, porque isso já demorou demais para acontecer, vem só empurrando, 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 mas esse mês de fevereiro vai ser sim consumado e liberado a venda da Oi Móvel pelo Cato, porque a Anatel aprovou ontem, era isso que eu queria falar para você, que eu tinha falado que foi o Cato que aprovou, mas não foi o Cato, foi a Anatel que aprovou ontem a venda da Oi Móvel para Claro, Tinho e Vivo. Agora, meus amigos, é só esperar, esperar que o Cato, esse mês de fevereiro, também aprove a venda da Oi Móvel, para que a Oi pegue 16,5 bilhões de reais para fazer seus pagamentos e continuar com os investimentos dela e cada vez mais, cada três meses, a Oi venha representar um bom orçamento de ganho para que as suas ações comecem a subir a lua, entendeu? Porque a lua é um espaço para a Oi, tá bom, meus amigos? Me desculpe pelo erro aí, foi a Anatel que aprovou a venda da Oi Móvel, ontem para Claro, Tinho e Vivo, tá bom? Um abraço, siga meus bons, fica com Deus, fui, amo vocês!